Doutor Jorge, como o doutor Jorge mencionou o doutor Gustavo Úngaro, eu gostaria então de passar a palavra para o doutor Gustavo Úngaro, que tem uma apresentação que vai justamente buscar mostrar como se articula no âmbito estadual essa lei de combate à corrupção. Por favor, doutor Gustavo. Então, eu tenho mais um rápido panorama sobre a regulamentação da lei no estado de São Paulo para que os canais existentes e o instrumental disponível possa ser utilizado, seja para eventual encaminhamento de denúncia, porque no âmbito estadual, a Corregedoria Geral da Administração tem atribuição governamental para apurar qualquer situação de possível irregularidade que envolva órgão público, agente público ou recurso público estadual que possa estar sendo utilizado de forma indevida. Então, é uma possibilidade de recepção pelo órgão competente, a Corregedoria Geral, e o estabelecimento, então, de um procedimento apuratório. Isso é possível, inclusive, pela internet. Então, o endereço corregedoria.sp.gov.br é utilizado cotidianamente, a Corregedoria vinha recebendo de 7 a 10 denúncias por dia, e é possível, então, que se faça a apuração, inclusive, de situações que ensejariam no momento subsequente, ou ensejarão, o procedimento administrativo de responsabilização de pessoa jurídica. Então, esta é uma possibilidade concreta que se apresenta desde já. E também a possibilidade de recepção pela Corregedoria de eventual proposta de acordo de leniência. Então, também será a Corregedoria que analisará uma possível proposta de acordo para a aplicação daquelas situações de redução das sanções cabíveis no âmbito estadual, por espelho do que ocorre no âmbito federal, quanto à Controladoria Geral da União. Então, antes de passar para este painel, também quero compartilhar a minha reflexão sobre a nova lei, concordando com os que aqui me antecederam nesta mesa, tanto o doutor Leopoldo, o professor Floriano e também o doutor Jorge Eluf, já puderam expor. Também entendo que a lei anticorrupção, ela representa um avanço. Ela cumpre compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nós sabemos que normas dessa natureza já vigoravam, por exemplo, nos Estados Unidos da América, desde a década de 70, com resultados importantes, outros países, mais recentemente, o Reino Unido também adotou uma norma desta natureza, está implementada naquele país, inclusive com o Reino Unido. Haverá uma agenda na tarde de hoje em que uma parceria do governo de São Paulo com o governo britânico está propiciando um intercâmbio técnico entre aquele país e o nosso Estado para a implementação de normas anticorrupção. Então, o UK Anti-Bribery Act está sendo cotejado também, e a partir da experiência britânica, com um primeiro caso, que lá já foi a julgamento final, e outros que estão em processamento, estão em compartilhamento para que a ausência dessa jurisprudência, como o professor Floriano mencionou, uma situação nova, possa contar também com parâmetros internacionais de implementação, de execução de normas análogas já vigentes em outras nações. E nós percebemos também que, cada vez mais, para o pleno êxito do enfrentamento da corrupção, a cooperação internacional se revela imprescindível. quanto que se propicia de avanço nos processos administrativos e judiciais que estão em andamento, por exemplo, na já mencionada aqui, Operação Lava Jato, graças a essa colaboração, as informações que estão vindo da Suíça, e sempre com dados absolutamente surpreendentes, em termos de dimensão da corrupção no nosso país, a revelar a importância desse enfrentamento e da utilização de todos os mecanismos institucionais, democráticos, que possam estar à disposição. Nós já estávamos, enquanto sociedade brasileira, chocados com a dimensão do mensalão, alguns anos atrás, centenas de milhões de reais desviados de contratos públicos para irrigar e comprar uma base de sustentação política para o governo federal, e, em seguida, vem, então, um escândalo de proporções ainda maiores, cujas cifras se colocam na casa dos bilhões de reais. Então, é uma coisa inacreditável. Uma das notícias mais recentes é que o bloqueio de contas na Suíça, apenas aquelas contas relacionadas ao escândalo da Petrobras, apenas, então, aquelas envolvidas, já detectadas pela Operação Lava Jato, resultou num bloqueio de 1 bilhão e 300 milhões de dólares na Suíça, apenas lá na Suíça, em contas relacionadas com esse escândalo. Então, uma situação que revela, de fato, como esses recursos estão sendo drenados para o enriquecimento pessoal ilícito e retirados, portanto, daquelas necessidades que interessam a toda a sociedade. Investimentos em infraestrutura, no caso da Petrobras, o próprio avanço das suas estratégias de exploração adequada dos recursos naturais do país para o ganho coletivo, e isso, então, sendo subtraído para ganhos ilícitos privados. Então, é fundamental que nós tenhamos possibilidade de utilização desses mecanismos, a aplicação das sanções, também em relação a essa dimensão quantitativa dos custos da corrupção. Eu me recordo que, quando a lei anticorrupção acabou de ser implementada, aprovada pelo Congresso Nacional, falava-se da multa que ela trazia de 20% do faturamento do ano anterior da empresa, ou, se difícil essa definição, essa identificação dos parâmetros para aplicação da sanção, a lei estabeleceu, então, como valor máximo de sanção pecuniária, sendo inviável a aplicação daquele percentual de até 20%, estabeleceu, então, como parâmetro até 60 milhões de reais. Naquele primeiro momento, essa cifra impressionava, parecia que era uma multa muito pesada, uma empresa ter que pagar 60 milhões. Agora, nós estamos vendo que, talvez, o menor dos beneficiários da corrupção na Petrobras esteja devolvendo 60 milhões de reais. Nós vimos um ex-gerente assinando acordo para devolver 250 milhões de reais. Então, a multa prevista pela lei parece ter ficado diminuta frente à gravidade e à real dimensão desse escândalo que está afetando a maior empresa pública do país. Então, por tudo isso, é importante que as instituições cumpram com os seus respectivos papéis. Nesse caso, são várias as frentes investigativas que estão se desdobrando, tanto no âmbito federal como com repercussões também estaduais e, claro, com diversas situações internacionais ocorrendo. Todos devem ter acompanhado também as notícias quanto à abertura de ações judiciais no âmbito dos Estados Unidos da América, uma vez que a Petrobras negocia as suas ações lá. Também na Suíça, essas providências todas que estão sendo adotadas, o procurador-geral Helvético esteve aqui no Brasil há poucos dias tratando desses assuntos, e também na Holanda, uma das parceiras de negócios da Petrobras, numa situação, inclusive, que deve ter causado ruborização, vergonha para os executivos da Petrobras que se preocupem com a imagem da empresa que integram, o fato de que uma situação apurada na própria companhia a toque de caixa, uma apuração feita em 30, 40 dias, teria resultado numa situação de negativa de qualquer irregularidade, de uma informação publicamente colocada como se nada tivesse ocorrido de irregular na relação da estatal com uma das suas fornecedoras com sede na Holanda, e, em seguida, poucas semanas após essa conclusão irreal do procedimento apuratório dentro da companhia estatal brasileira, em seguida, a própria fornecedora, parceira da Petrobras, reconhece, lá no seu país, que pagou propina para a viabilização dos seus negócios no Brasil, que cometeu, sim, irregularidades, e que por elas estaria já pagando alguns milhões de dólares ou euros lá na Holanda. Então, uma situação que agora volta para que providências possam acontecer aqui no Brasil também. Então, é importante que as instituições brasileiras deem a plena resposta a esse episódio, que a estatal possa superar esse período em que ela tem sido sugada, drenada, e continuar na sua trajetória, que muito se liga também, aqui, a história da faculdade, a própria criação da Petrobras, a luta pelo petróleo nosso, que envolveu algumas figuras históricas aqui das arcadas, e que hoje devem estar horrorizadas com o cenário que se está por revelar. Mas a lei anticorrupção, e por isso também a importância de conhecermos como ela está regulamentada no âmbito do nosso Estado, ela então pode e deve ser aplicada para esses casos gigantescos, que envolvem multinacionais, que envolvem conexões internacionais de negócios, mas também ela tem uma dimensão, como o professor Floriano já pôde aqui também mencionar, que envolve um conjunto de práticas ilícitas em desfavor do patrimônio público que permitem, em tese, um amplo alcance dos seus dispositivos sancionatórios. Quando a lei anticorrupção, a lei 12.846, prevê que uma das hipóteses de atos lesivos à administração que ensejam a aplicação da norma é, por exemplo, fraudar licitação ou contrato administrativo, aí já se vê a amplitude da possível incidência desta nova norma. E isso já está começando a se concretizar. Então, neste início de jurisprudência administrativa, aqui em São Paulo, a corrigidoria já tem procedimentos apuratórios que, se confirmada a hipótese de irregularidade que deu em sejo à instauração do procedimento, redundará, então, no processo administrativo de responsabilização das pessoas jurídicas envolvidas. Em alguns casos, isso já aconteceu. Por exemplo, num contrato de fornecimento, em que a empresa, ao executar aquele contrato, ela estava desviando parte do que deveria ser entregue em unidades públicas e comercializando fração, então, daquele objeto contratado pelo Estado, prejudicando, portanto, as unidades estaduais que deveriam ser atendidas e gerando para ela, a empresa contratada, um ganho ilícito. Então, claramente, uma situação que se enquadra nessa hipótese de fraude a contrato, e que, portanto, submete essa empresa, e aí, nesse caso, é uma empresa relativamente pequena, mas que está sujeita a ter a decisão desabonadora publicada, a sofrer a multa de até 60 milhões ou 20% do seu faturamento no ano anterior, e, eventualmente, os desdobramentos judiciais que a lei prevê, inclusive, chegando ao ponto da sua dissolução, caso essa prática seja reiterada, que a própria empresa tenha sido constituída com esta finalidade de burlar o ordenamento, de cometer crimes. Então, essa é uma das situações já em andamento. Outra, a ação correcional tem detectado uma situação recorrente de prática indevida, de corrupção, nas unidades de trânsito. Pessoas, então, que pagam para obter carteira de habilitação sem ter que se submeter ao processo de capacitação, de realização das provas, fraudando-se o sistema público para tanto. Nesses casos, suponhamos que essas situações corriqueiras estejam acontecendo, em algumas situações, de modo a favorecer empresas, ou em benefício da obtenção de documentos relacionados a frotas de veículos de empresas obtidos mediante fraude, pagamento de propina, contra o sistema público, poderão também acarretar processos administrativos de responsabilização com base na nova norma. Então, existem muitas situações, desde, então, essas mais visíveis, mais divulgadas pela imprensa, as que envolvem, então, empresas multinacionais, como também situações mais próximas do cotidiano e situações mais modestas, mas que também poderão ensejar o enquadramento na nova norma. Por isso, que é interessante saber que, no âmbito do Estado, a nova lei já estava regulamentada, a partir dessas linhas gerais, que já foram aqui realçadas, do que representa a nova lei anticorrupção, que busca, então, incentivar o controle interno empresarial, chamado compliance, uma dimensão que deve envolver não só as empresas privadas que visam lucro, mas também o terceiro setor. E esta é uma dimensão nova que tem sido gradativamente percebida e implementada. Todas aquelas entidades que se relacionam também com o poder público, que estabelecem contratos de gestão, parceria, convênios, também estão sujeitas ao alcance da nova norma. Então, por isso que há também um movimento no terceiro setor para o fortalecimento do controle interno das fundações privadas, de todas as entidades não lucrativas, que também passam a, se tiver um dos seus integrantes que cometa uma ilicitude dessa natureza, sujeitar a entidade em si a responder com o seu patrimônio, com as situações, então, previstas na lei. Os aspectos mais gerais da lei já foram aqui muito bem realçados. Podemos, então, passar para a regulamentação no Estado. O decreto 60.106 de 2014, houve uma preocupação do governo do Estado de São Paulo em não deixar nenhuma lacuna que pudesse gerar eventual nulidade futura, caso houvesse uma apresentação de acordo de leniência ou alguma denúncia apresentada e que pudesse gerar dúvidas quanto à competência, qual órgão estadual é que poderia conduzir um procedimento desta natureza. Então, por isso, o decreto sai no próprio dia em que se inicia a vigência da nova lei. Então, no dia 29 de janeiro de 2014, é que o decreto, buscando guardar simetria com o que foi definido na lei de alcance nacional, então, naturalmente, na regulamentação por norma estadual a cargo do Poder Executivo, não cabe nenhuma inovação, então, se procurou guardar absoluta simetria, sintonia com os parâmetros gerais da lei, buscando assegurar a sua plena efetividade e, para tanto, o decreto contemplou o alcance administrativo da lei, como que se instaura e se julga o processo administrativo de responsabilização, a possibilidade, então, de acordo de leniência, também a criação de um cadastro estadual das empresas punidas, uma vez que haverá um cadastro nacional, que haja também o estadual, a subsidiariedade da regulamentação federal, estabelecida de forma expressa no decreto, como que o decreto se aplica para as empresas públicas e a sua vigência, então, estabelecida. Então, quanto ao alcance, naturalmente, que é possível a instauração de processo administrativo de responsabilização, tanto no âmbito da administração direta como na indireta, nas autarquias, nas fundações e nas empresas controladas pelo Estado, na administração direta, essa competência, então, cabe aos secretários de Estado e ao procurador-geral do Estado e, de forma concorrente, ao presidente da Corregedoria-Geral da Administração. Então, também há esse mecanismo, tal como previsto no âmbito federal, a envolver a controladoria-geral da União. E, no âmbito da administração indireta, é o dirigente máximo da entidade que deve decidir quanto à instauração e quanto ao julgamento. Nós vamos ver daí como se opera o processamento. No caso da administração indireta, é possível que a Corregedoria provoque a instauração perante uma autarquia, uma fundação pública ou perante uma empresa controlada pelo Estado. E já há uma situação estadual em que isso aconteceu, em que a Corregedoria concluiu uma apuração, detectando uma situação a demandar o processo de responsabilização da pessoa jurídica e encaminhou para que o dirigente, então, da entidade da administração indireta pudesse decidir quanto à instauração. E, caso não haja providências por esse dirigente, o decreto prevê a representação ao governador do Estado para providências de outra natureza. E, estabelecida a instauração do processo, haverá também a necessidade, quando for o caso, de se instaurar o processo que pode levar também, com base na lei de licitações, a declaração de inidoneidade. Então, determinadas situações que poderão ter esses dois procedimentos em andamento simultâneo. o processo administrativo de responsabilização com base na lei anticorrupção e o previsto pela lei de licitações, pela lei dos pregões. Então, são situações que não podem ser ouvidadas. Para o processamento dessas hipóteses, haverá sempre a constituição de uma comissão processante que será necessariamente integrada por agentes públicos estaduais efetivos, concursados, com nível superior, espera-se sempre que com uma condição de lidar com a complexidade desse tema, dessas situações, e que deverão necessariamente ser agentes públicos em exercício na Corregedoria Geral da Administração. Então, sejam as comissões processantes instauradas pela Corregedoria Geral ou pelos órgãos da administração indireta, os integrantes, os que vão conduzir o procedimento específico, serão, então, integrantes da Corregedoria Geral da Administração, que poderá, então, realizar esse procedimento apuratório, também receber, se manifestar sobre o acordo de leniência e gerir o cadastro estadual das empresas punidas. Então, a possibilidade do acordo de leniência, ele deve, então, ser apresentado à Corregedoria Geral, em todas as situações que envolvam a administração direta. No caso da administração indireta, a competência para decidir quanto ao acordo é do dirigente máximo da entidade, mas haverá que passar o acordo pela aprovação prévia da Corregedoria Geral também. Então, todo eventual acordo de leniência que seja firmado no âmbito do Estado de São Paulo, terá que passar pelo crivo correcional antes da sua conclusão, da sua aprovação. Por enquanto, não há notícia de que já exista algum acordo de leniência celebrado ou em apreciação, mas há, sim, como eu já disse, situações em apuração que já estão se desdobrando para o processo administrativo de responsabilização, ainda que não haja, por enquanto, uma empresa já punida em âmbito estadual. Então, há procedimentos que poderão resultar nessa sanção, como também no âmbito federal, já há notícias da instauração de processos dessa natureza, mas ainda sem o final desfecho, dada a situação recente em que esta questão está normatizada. Então, quero dizer que a ouvidoria também fica à disposição, por meio do portal da transparência do Estado, para qualquer consideração relativa a este assunto ou outro que se apresente, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, doutor Gustavo. Doutor Gustavo, na sua apresentação, ele mencionou brevemente que as organizações sociais, as ONGs, também se encontram no radar da Corregidoria Estadual e, provavelmente, também da Controladoria Geral do Anião. E, de fato, se a gente for parar para pensar, nos últimos anos, o que tem se visto é que as ONGs, muitas vezes, têm sido usadas como aquele terceiro consultor, como aquele terceiro fornecedor, justamente para canalizar esses recursos de corrupção. E quando eu, por exemplo, na minha prática pessoal, eu vou dar treinamentos de compliance em empresas estrangeiras, um sujeito me falou, me fez a seguinte pergunta, puxa vida, mas nós ajudamos uma empresa que quer salvar o mundo, e vocês ainda vêm falar que ela tem um problema de corrupção envolvida. A gente tem que tomar cuidado, até mesmo com quem está pensando em fazer o bem. Então, com base nessas palavras, eu vou passar o microfone para o doutor Eduardo Panunzi, que tem uma grande experiência nessa questão do terceiro setor, de como ele tem se relacionado com a nova legislação, que é uma fonte de preocupação muito grande, especialmente para a maioria das ONGs, que justamente tem um objeto e pessoas de bem por trás, mas só que por conta de uma minoria muito ativa, tem sido maculada. Doutor Eduardo. Muito bom dia, obrigado, Leopoldo. Eu queria agradecer rapidamente o convite feito por intermédio da nossa professora Eunice, e dizer da minha alegria de estar aqui dividindo esta mesa com algumas das minhas melhores amizades, e, sobretudo, pessoas que influenciaram muito a minha vida profissional. Eu queria fazer essa homenagem, na verdade, a todos estes na pessoa do professor Floriano de Azevedo Marques. O professor Floriano, eu tive o privilégio não só apenas de ser aluno da graduação dele aqui na escola, porque ele ainda era professor de sociologia jurídica ainda, mas também de ter sido um professor na advocacia. E uma das várias lições que eu aprendi do professor Floriano é que o direito pode ser algo extremamente instigante do ponto de vista intelectual. Eu acho que isso dá uma outra dimensão para uma prática, um ofício que geralmente é visto como algo aburrido, do entediante, formal, enfim, e para isso eu sou muito grato. De alguma maneira, se eu exerço a advocacia hoje, com muito prazer e com muita alegria, eu devo muito isso ao professor Floriano, e eu gostaria de fazer aqui esse agradecimento público. O tema da minha rápida intervenção, provocado aqui pelo Teopoldo, em relação à responsabilização de um tipo específico de pessoa jurídica, quais sejam as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como mencionadas no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, as fundações e as associações de direito privado. Por que isso é um tema extremamente relevante hoje? Acho que há duas razões. Primeira, porque o Estado tem ampliado enormemente as parcerias que celebra com as chamadas entidades do terceiro setor. Se a gente olhar, por exemplo, o campo da saúde, hoje mais da metade da rede pública da saúde do município de São Paulo é feita em parceria com as organizações sociais. Se a gente olhar para a área da cultura, a maioria dos programas da Secretaria da Cultura do Estado, hoje indo da orquestra sinfônica até o projeto Guri, de ensino de música, é feita em parcerias. Na área de ciência e tecnologia, as organizações sociais federais, o Laboratório Nacional de Lucíncroton, o Instituto Nacional de Matemática Pura Aplicada, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, são organizações absolutamente de liderança nesse campo. Então, há uma ampliação muito grande, cada vez mais o Estado estabelecendo vínculos jurídicos com essas organizações. O que é o paradoxo disso é que o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, vivem em uma crise de legitimidade ou de confiança, como talvez nunca tenham tido. Há um estudo interessante que todo ano sai, que é o Barômetro de Confiança do Instituto Edelman. E, em geral, ele mede como é que a população confia em quatro principais grupos de instituições. Governo, a mídia, organizações não governamentais e empresas. Claro que aquele que é, vamos dizer, o geni da vez, o que desfruta de menor confiança, são os governos, essa é a média mundial. Agora, no mundo, as organizações da sociedade civil, as organizações não governamentais, são aquelas que desfrutam de maior confiança. Um dos poucos lugares onde isso não acontece é o Brasil. Por incrível que pareça, as organizações não governamentais, em nosso país, desfrutam de menos confiança do que, não apenas a mídia, do que as próprias empresas, que são mais confiáveis na percepção da população. Ou eram até a Operação Lava Jato. Não sei se isso vai mudar a partir de agora. Uma pesquisa feita pela Andi, em torno da cobertura da mídia a respeito das organizações não governamentais, mostra que nada menos do que 10,1% das matérias fazem referência ao desvio de recursos envolvendo organizações não governamentais. E grande parte dessas matérias tendem a ter uma perspectiva generalizante, ou seja, não foca na organização, com nome e sobrenome, mas tende a associar a isso a um campo bastante vasto. Então, o resultado é que nós temos hoje a imagem social do chamado terceiro setor muito desgastada. Filantropia passou a ser sinônimo de pilantropia. ONG é quase um termo que as pessoas procuram evitar agora. E cunhamos, inclusive, um novo termo agora. São organizações da sociedade civil, as OSCs. Então, ONG está caindo de moda e nós começamos a falar de OSCs. O mais triste, eu acho, dessa sensação, sobretudo que, em uma democracia vibrante, pressupõe-se uma sociedade civil muito atuante, é que esse cenário deriva, como o próprio Leopoldo falou na introdução, da ação de poucas. Um estudo que a FGV fez no ano passado detectou que, entre 2008 e 2012, apenas 3.609 organizações de um universo de mais de 300 mil é que receberam algum tipo de recurso público. Ou seja, apenas 1%. E, claro, desse 1%, é uma pequena fração que esteve envolvida em atos que poderiam ser caracterizados como atos de corrupção. Então, o que nós temos hoje é que o pecado de poucas acaba causando um prejuízo muito grande ao trabalho de muitas. E, portanto, combater a corrupção, sobretudo nesse pequeno grupo, conseguir identificar precocemente, evitar situações de corrupção, é um desafio bastante relevante e bem-vindo, eu acho, por parte daqueles que defendem a sociedade civil no Brasil. O meu ponto, e aqui eu vou fazer um pequeno dissenso com o meu amigo Gustavo, é que a Lei nº 12.846, ela contribui apenas parcialmente para esse objetivo. Por quê? Em primeiro lugar, porque no terceiro setor nós temos já uma realidade muito mais rigorosa do que acontece nas parcerias do Estado com empresas. muito se falou, se questionou a respeito da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, mas nas parcerias das organizações da sociedade civil com o Estado, nós temos já vigorando, ao arrepio da lei, mas está vigorando a responsabilidade objetiva dos dirigentes pessoas físicas das organizações. Por quê? Porque a prática hoje, nos nossos tribunais de contas, eu refiro-me aqui ao Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, por exemplo, é, diante de qualquer problema na execução de um termo de parceria, de um convênio, de um contrato de gestão, automaticamente arrolar os diretores, dirigentes daquela organização, independentemente de discussão de culpa ou dolo. Eu só consigo ler isso sob o prisma de uma responsabilidade objetiva dos dirigentes das organizações não governamentais. De alguma maneira, os órgãos de controle têm tratado essas organizações como mera longa-manos do Estado e dado aos dirigentes das organizações o mesmo tratamento dos ordenadores de despesa dos entes públicos, seja da administração direta ou indireta. Isso, até pouco tempo, era feito, como eu disse, numa prática sem base legal. O problema é que agora a gente começou a dar base legal para isso. No ano passado foi sancionada a Lei 13.019, acho que muitos de vocês têm acompanhado isso. Vai extinguir o convênio como o instrumento principal de relação entre o Estado e o terceiro setor e cria dois novos mecanismos, que é o termo de formento e o termo de colaboração. E, para surpresa nossa, no artigo 37 dessa lei, da Lei 13.019, estabelece claramente a responsabilidade e a objetiva solidária do dirigente ao determinar que a organização não governamental, no momento de celebrar a parceria, deverá indicar pelo menos um dirigente que se responsabilizará de forma solidária, de forma solidária, estou fazendo isso, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria. Pior ainda, se a gente for olhar a Lei 13.019, ela estabelece essa responsabilidade, inclusive ao servidor público que atuou no momento da seleção da organização e depois no acompanhamento dos resultados. Os servidores vão ser responsabilizados agora, inclusive, se houver qualquer problema na execução da parceria. Por isso, eu não me surpreenderei se, em alguns meses, essa lei entra em vigor a partir do dia 27 de julho, agora, se todas as parcerias que tradicionalmente são feitas com governos, a gente entrar num momento de certa suspensão, uma paralisação temporária, porque essa ampliação, a meu ver, exacerbada do risco, como falava o professor Floriano há pouco tempo, tende a gerar um certo refriamento por parte de todos aqueles envolvidos. Então, hoje nós temos nesse campo, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, um sistema muito mais rigoroso do que aquele criado pela Lei nº 12.846, a Lei de Combate à Corrupção. O vínculo jurídico que se estabelece entre uma organização não governamental e o Estado é um vínculo de natureza contratual e não hierárquica, e, portanto, a responsabilidade primeira deveria ser da pessoa jurídica. A responsabilização dos dirigentes deveria ser sempre excepcional, na linha daquilo que estabelece já há algum tempo o Código Civil, no seu artigo 50, e a própria Lei de Combate à Corrupção, quando fala de desconsideração da personalidade jurídica, no seu artigo 14, coloca muito claramente as balizas, ou seja, é necessário demonstrar que houve abuso do direito, que houve confusão patrimonial, que houve fraude para você poder desconsiderar a personalidade jurídica e atingir diretamente os dirigentes daquela organização. Então, eu acho que se a gente conseguisse retomar essa prática, seria bastante saudável. Ou seja, responsabilização da pessoa jurídica, de alguma maneira, é tudo que quem trabalha no terceiro setor clama hoje. Porque, diante de uma regra em que são as pessoas que estão sendo responsabilizadas, a responsabilização da pessoa jurídica seria um avanço bastante grande. Qual é o problema que eu vejo na Lei 12.846 para se aplicar nessas relações de colaboração ou de parceria do Estado com o terceiro setor? São dois. O primeiro é que a lei é toda formatada pensando na relação do Estado com empresas. Não sei se isso foi fruto um pouco da correria da aprovação da lei, mas se a gente pegar toda a terminologia da lei, a lei fala, por exemplo, em faturamento como base de cálculo para apuração da multa. Quer dizer, organizações não governamentais não têm, inclusive, do ponto de vista contábil, faturamento. Lucro líquido. As organizações são, por definição, sem fins lucrativos. Eventualmente, podem ter superávit nas suas contas, mas não têm lucro líquido. lucro líquido. E mais do que isso, alguns mecanismos, como, por exemplo, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, ou o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, enfim. Isso tudo denota que a lei foi estruturada, pensada para regular um tipo de relação, que é do Estado com o setor empresarial. Não estava na cabeça daqueles que estavam trabalhando na Lei 12.846, é possível afirmar isso, a relação do Estado com o chamado terceiro setor. Mas, para além da terminologia, tem uma questão ainda mais crítica. E esse é o segundo ponto pelo qual eu acho que a aplicação da Lei 12.846 é bastante problemática nesse campo. É que a maioria dos atos que são definidos como ilícitos pela lei anticorrupção, pela Lei 12.846, eles estão relacionados à licitação e contrato. E aqui eu peço licença ao professor Fernando, ao professor Floriano, enfim, de direito administrativo, mas há um entendimento bastante consolidado, ou tradicional, no âmbito do direito administrativo, que quando a gente se menciona em contrato administrativo em sentido estrito, ou seja, aquela relação em que envolve interesses contrapostos e uma remuneração do contratado, não se confunde com o tipo de vínculo jurídico que se estabelece com o terceiro setor, em que há uma justa posição de interesses e, a princípio, não há remuneração da organização não governamental, como é o caso dos mecanismos de convênios, termos de parceria e até mesmo os contratos de gestão com organizações sociais. Da mesma forma, licitação é um termo com sentido bastante preciso no âmbito do nosso direito administrativo a referir-se àquele procedimento prévio à celebração de contratos administrativos em sentido estrito e, basicamente, regido pela Lei 8666. O processo seletivo de organizações não governamentais, o próprio Supremo Tribunal Federal tem afirmado isso, não é compreendido, do ponto de vista técnico, como licitação. Aliás, não há licitação justamente porque se entende que esses instrumentos não caracterizam um contrato e, portanto, não estão no âmbito da incidência do artigo 37, inciso 21 da Constituição, que impõe a regra da licitação apenas naqueles casos em que a administração pública esteja a contratar um particular. Eu diria que tanto é assim que licitação foi utilizada na lei e é utilizada na legislação brasileira nesse sentido bastante preciso, que a Lei 13.019, essa lei agora que estabelece normas gerais sobre parcerias, ela, ao fazer alterações na lei de improbidade administrativa, ela alterou o inciso 8º do artigo 10 da lei de improbidade administrativa, que já tipificava como ato de improbidade o frustrar a licitude do processo licitatório, e passou a incluir expressamente do processo licitatório, abro aspas, ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos. Então, me parece que esses vocábulos, contrato e licitação, tal como empregados na lei 12.846, têm que ser compreendidos no seu sentido técnico, no seu sentido estrito, já que estamos diante de uma norma de caráter sancionatório, e, portanto, o princípio de interpretação que deve se aplicar é aquele que inibe algum tipo de interpretação ampliativa dos conceitos legais. Dito isso, qual o quadro que nós ficamos, então? Eu acho que a gente tem que distinguir duas situações quando a gente estiver diante de relações jurídicas do Estado com organizações de terceiro setor. Acho que a lei 12.846 vai ter aplicação integral naquelas hipóteses, mais raras, mas que acontecem, em que as organizações apresentam-se perante o Estado na mesma condição de empresas, ou seja, disputando licitações, ou, eventualmente, se lembrando contratos administrativos como contratos de prestação de serviço. Nessas situações, me parece muito difícil escapar da integralidade daquilo disposto na Lei 12.846. No entanto, quando nós estivermos diante de relações de cooperação e não de contratação em sentido estrito, e aí eu me refiro aos recém-criados termos de fomento ou de colaboração, aos termos de parceria com os CIPs, e até mesmo aos contratos de gestão com organizações sociais, cuja natureza jurídica o Supremo Tribunal Federal já tem afirmado que não se assimila aos contratos administrativos em sentido estrito, nessas situações, me parece, eu estou trazendo quase que uma indagação aqui aos meus colegas, bastante questionável a aplicação pura e simples da Lei 12.846. Talvez ao contrário até do que muitos de nós desejássemos, mas aí havia que ter tido um cuidado maior na hora de confecção da Lei 12.846. Isso significa que há um vácuo de responsabilização nas parcerias com o terceiro setor? Ou seja, será que há um problema normativo ou legislativo a ser enfrentado em função dessa deficiência que, a meu ver, existe na lei anticorrupção? Eu diria que não, por três razões. Em primeiro, porque, como já disse, nós já temos hoje um sistema mais rigoroso do que a responsabilização objetiva da pessoa jurídica, nós temos um sistema da responsabilização objetiva dos dirigentes das organizações, um sistema que foi ainda agravado pela Lei 13.019, quando criou uma série de hipóteses novas de improbidade administrativa a afetar os dirigentes de organizações não governamentais. a partir de julho, agora, qualquer descumprimento da Lei 13.019, ainda que seja de caráter meramente formal, passa a ser caracterizado como ato de improbidade administrativa. Acho que, num certo trabalho, bastante perigoso para fazer eco com as preocupações que o professor Floriano fez, dessa ideia de nós caracterizarmos tipos extremamente abertos e que ampliam o risco no nível para além daquilo que seria adequado. Então, nós já temos um sistema bastante rigoroso de responsabilização objetiva dos dirigentes. Segundo lugar, há o dever de ressarcimento ao horário por qualquer prejuízo causado nessas parcerias, e um dever de ressarcimento ao horário que é imprescritível, segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no Brasil. E eu diria que, se às vezes, para uma empresa, o ressarcimento não seja uma punição tão severa, no caso de uma organização da sociedade civil que não tem patrimônio e que não tem ou não deveria ter donos, essa já é uma sanção extremamente onerosa. E, em terceiro lugar, porque essa nova lei 13.019, ela tratou também de criar sanções administrativas à pessoa jurídica para além do ressarcimento ao horário. O artigo 73 estabelece, então, três possibilidades, três novas sanções, a advertência, a suspensão temporária da participação em chamamento e celebração de parcerias, ou até mesmo a declaração de inidoneidade para contratar com todas as esferas do governo, independentemente de qualquer referência a dolo ou culpa. Ou seja, me parece que a própria lei 13.019 cria um sistema especial, específico de sanções administrativas à pessoa jurídica, diversos daquela da lei 12.846. Então, e com isso eu concluo essa minha rápida intervenção, nas relações com o terceiro setor, no meu entender, nem sempre a lei 12.846 terá aplicação, e isso não necessariamente é um problema. O problema, no meu modo de ver, está na concepção das parcerias, da forma como elas estão estruturadas hoje com o terceiro setor. Uma concepção que privilegia o cumprimento de formalidades e burocracia. As regras do jogo estão mal formatadas. É como se nós tivermos uma regra do jogo em que favorece aquele jogador que fica na banheira e se a gente começasse a chamar juízes cada vez mais rigorosos para aplicar essa lei. Nós estamos, de alguma maneira, criando condições para o jogador que gosta de ficar parado lá na área, se dá bem, e aqui eu estou fazendo um paralelo, a picaretagem consegue dar ares de formalidade legal muito facilmente para os casos de corrupção, e, no entanto, a gente acaba punindo organizações que têm um trabalho bastante sério, mas que, às vezes, cometem algum tipo de desvio formal, mas que não compromete os resultados da parceria. Essa, sim, muitas vezes, tem sido alvo de julgamentos bastante severos. A alternativa a esse modelo vigente hoje, que era o modelo dos convênios e que, infelizmente, está sendo retomado a nível legal pela Lei 13.019, na contramão da tendência que a gente vinha caminhando com a lei das OSCIPs e a lei das organizações sociais, seria exigir dessas organizações um compromisso com práticas de governança e gestão, na linha do que a lei coloca. Então, por exemplo, exigir a auditoria externa das organizações que pactuam com o Estado. Nenhuma lei prevê isso. Um conselho fiscal operante, porque a maioria dos conselhos fiscais são meramente proforma nessas organizações, e mecanismos práticos, concretos, para evitar que as parcerias permitam o desvio de recursos. Grande parte das situações de efetiva corrupção que acontecem se dão por meio da contratação de pessoas jurídicas na qual os próprios dirigentes da organização são sócios ou têm familiares seus associados. Então, uma regrazinha básica que serviria, por exemplo, para começar a coibir, era incluir em todos os contratos firmados com a autorização de recursos públicos, que o contratado não tem no seu quadro social qualquer pessoa com vínculo de parentesco com os dirigentes da organização. Uma regra simples, evidentemente, que não coibiria todos os casos de corrupção, mas eu diria que já fecharia as portas ou criaria uma inibição a vários tipos de situações irregulares que nós temos hoje. Além disso, sair do foco burocrático formal para exigir um rigor cada vez maior na definição e acompanhamento dos resultados da parceria. Indicadores e metas bem estabelecidos criam quase que condições desfavoráveis à corrupção na medida em que, se o parceiro privado usar maus recursos ou desviar recursos, não conseguiria atingir os resultados pactuados na parceria. É óbvio que isso supõe a criação de uma inteligência regulatória dentro da administração pública, que hoje ela está absolutamente longe de deter. E, por fim, radicalizar em publicidade. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, a Lei de Acesso à Informação, que colocava um grau de incidência sobre as organizações que recebem recursos públicos. No entanto, no momento da regulamentação da lei, nós somos extremamente tímidos. As exigências de publicidade que se colocam para as organizações do terceiro setor são triviais, para dizer o menos. Então, acho que garantir a autonomia, mas ser rigoroso nos resultados e na publicidade seria um passo extremamente importante. Acho que o desafio todo nosso, e a gente está num momento de bastante ebulição no país, é como que nós conseguimos combater a corrupção, mas sem minar a capacidade do Estado, de seus dirigentes e parceiros, de atuar e de inovar constantemente. Para isso, a gente precisa sair desse salvacionismo legal, do positivismo, que o Floriano mencionava na fala introdutória dele. Nós precisamos parar de legislar pressupondo o gestor perfeito, é preciso ter espaço para o erro no direito administrativo brasileiro, e a gente precisa conseguir distinguir o que é erro do que é improbidade ou corrupção. Hoje, infelizmente, em grande parte de situações, essas duas coisas são assimiladas, e o gestor que teve algum tipo de deslize meramente formal, acaba tendo o mesmo tipo de sanção daquele envolvido em casos de corrupção. Nós precisamos, por fim, criar fronteiras cada vez mais claras entre o que é lícito e o que é ilícito. Segurança jurídica para conseguir orientar bem a atuação dos gestores públicos. Então, acho que a lei de combate à corrupção, ela traz uma série de inovações, ela é bastante problemática, a meu ver, na aplicação às parcerias do Estado com o terceiro setor, e são dúvidas que eu estou trazendo para compartilhar com vocês. De qualquer forma, acho que vem nesse movimento de trazer este problema para o centro das nossas discussões e como é que a gente pode usar a nossa criatividade, a nossa inteligência para pensar mecanismos, não só legais, mas mecanismos institucionais para que essas coisas deixem de acontecer no Brasil. Obrigado. Então, vamos retomar aqui para o último palestrante de hoje, o professor Fernando Dias Menezes. Mas eu gostaria de fazer uma colocação e também provocação em relação ao que já foi dito. Tanto o doutor Jorge Luff quanto o doutor Gustavo criticaram o decreto que veio regulamentar a nova lei, anticorrupção, a lei 12.846, o decreto 8.420, que foi publicado dois dias depois das manifestações que aconteceram no dia 15, muito embora ele devesse ter sido publicado há mais de um ano, logo depois dos períodos de seis meses da vacácia e o legis. Então, a crítica dos dois colegas se dirigia justamente à forma que o decreto aparentemente limita as multas. E quem tiver acesso à internet ou tiver com o decreto em mão, sugira a leitura do artigo 17 do decreto. Pois bem, a minha provocação, de quem não tem uma opinião exatamente formada, e gostaria de entender o assunto melhor por meio do professor Fernando, é a seguinte. Toda essa sistemática de multas da legislação anticorrupção veio justamente da legislação de defesa da concorrência. E na legislação de defesa da concorrência, a gente percebe uma grande flexibilidade. Então, as multas variam de 0,1% a 20% do faturamento bruto das empresas. E quando a gente olha como isso é feito no Brasil, a gente percebe que tem uma ampla discricionariedade do órgão aplicador, que é o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Mas aí, quando a gente vai ver nos Estados Unidos como isso é feito, não tem tanta discricionariedade assim. E aí eu vou puxar uma história, lá dos anos 70, o escândalo do Watergate. O que é que estava por trás ali, que o Partido Republicano ficou tão temeroso que os democratas estavam pressionando e que foi justamente o estopim. O que estava por trás? Durante os processos antitrust, as multas, vocês sabem muito bem, nesses casos, são milionárias. Então, faturamentos gigantescos e as multas para ter um poder de seus olhos precisam ser milionárias. Então, imagine só, vamos multar uma empresa em 300 milhões, ampla discricionariedade, esse é um valor capaz de dissuadir a empresa. A melhor multa é essa multa de 300 milhões. Mas aí, de repente, puxa vida, de 300 milhões para 250 milhões, não faz nenhuma diferença. Não faz muita diferença aos olhos de nós, população. Mas o que aconteceu lá nos Estados Unidos e começou a haver essa suspeita? A sociedade civil e os democratas começaram a suspeitar que o Departamento de Justiça americano, o órgão antitrust deles, estava, na realidade, favorecendo os acordos que puniam as empresas com pequenos descontos nas multas. E esses descontos se refletiam, por seu turno, tinham uma contribuição que saía dessas empresas, que eram multadas e eram doadoras da campanha do Partido Republicano. Alguma semelhança com o que a gente vê hoje no Brasil? Doações oficiais e legítimas. Acho que é totalmente diferente. Salvo engano, é totalmente diferente. O que aconteceu nos Estados Unidos? Em 1974, foi passada uma lei que regula, ipsis literis, o valor das multas que serão aplicadas para as empresas por infrações, seja anticoncorrenciais, seja na questão de corrupção. Então, essa legislação se chama US Sentencing Guidelines. Então, hoje, um advogado americano, quando está envolvido em uma investigação de suborno ou em uma investigação antitruste, ele sabe exatamente quanto vai ser a multa que a empresa vai pagar. Agora, aqui a legislação no Brasil, a legislação, a lei, ela é amplamente discricionária. E a legislação, aqui o decreto, ela engessa um pouco. Engessa, mas também, se a gente for ler aqui as alternativas, não sei o quanto engessa, para falar a verdade. Então, eu gostaria de fazer essa provocação para o professor Fernando concluir a nossa palestra justamente com esse tema da questão da quantificação da multa e da responsabilização das pessoas jurídicas. Muito obrigado, caro amigo Leopoldo, presidente dessa mesa. Cumprimento aos demais colegas. Um prazer compartilhar essa sessão com todos. Especialmente, me permitam cumprimentar a professora Eunice por essa iniciativa, pela coordenação do evento, pela gentileza de integrar seus colegas de departamento a esse belo projeto. Bom dia a todos. Eu agradeço a provocação do presidente e gostaria, no entanto, de iniciar fazendo uma consideração um pouco mais ampla, chegando em seguida ao ponto das multas e, em especial, da discricionariedade na aplicação das multas. Em primeiro lugar, uma opinião pessoal, que, enfim, não é relevante enquanto opinião pessoal, mas apenas integra o debate. Uma opinião que é de alguém que não está diretamente envolvido na prática da aplicação de uma lei como essa. Enfim, a minha abordagem do assunto é a abordagem de alguém que está mais vivendo o mundo acadêmico e que tem interação com a prática administrativa por meio de algumas instituições, enfim, administrativas no mundo universitário ou mais ligado à ciência e tecnologia. Evidente que eu tenho, enquanto cidadão, uma sensibilidade, uma preocupação muito grande com o assunto. Daí a minha opinião. Esse misto de uma visão acadêmica com a opinião de um cidadão. Meus colegas todos aqui têm muito mais vivência na aplicação da lei. Pois bem, essa minha sensação é de que, evidentemente, a lei é positiva. Medidas de combate à corrupção são fundamentais e isso cada vez mais fica óbvio na realidade brasileira. Grande parte dos problemas que nós temos historicamente tem a ver com isso que todos os que me antecederam já observaram, que é essa mistura entre o público e o privado nos aspectos patrimoniais, sem um crivo ético por parte dos indivíduos que estão lidando com isso, estando no exercício de funções públicas ou estando exercendo a iniciativa privada. Insisto, portanto, a ver mecanismos de combate à corrupção aperfeiçoados, inspirados em exemplos bem-sucedidos do exterior, adaptados à realidade brasileira, enfim, tudo isso é bom. Eu confesso que tem uma antipatia a priori ao modo como foi feita a lei, igualmente pelo mesmo contexto já narrado pelos que falaram antes de mim. Me parece uma medida importante tomada de modo oportunístico. Isso já é deseducativo do ponto de vista de cidadania. Parece que nós só tomamos as medidas severas quando existe um fato de uma gravidade anormal. E, portanto, nós identificamos esse tipo de postura com a anormalidade. E esquecemos um pouco dessa corrupção enraizada no dia a dia da sociedade. Um outro aspecto negativo que me parece do contexto em que foi adotada essa lei e, mais recentemente, o decreto é, implicitamente, um discurso por parte de certas instâncias governamentais e, seguramente, eu não estou falando das instâncias governamentais paulistas cujos ilustres representantes me ladeiam, certas instâncias governamentais parecem desejarem, com o discurso em torno dessa legislação, tirarem o foco do problema do governo para jogar o problema para o mundo das empresas e até mesmo das entidades não empresariais privadas. Enfim, claro que são parte do problema. Mas não são a parte principal do problema, segundo o meu ponto de vista. Que há desonestidade intrínseca na postura de certos empresários, não há dúvida. Mas que muitos outros são levados... Isso não os exime de uma crítica ética, do plano ético, mas que são levados pela força das contingências a aderir a um sistema, isso talvez seja o que explique a maioria das condutas. Não aquele intuito de ser desonesto espontaneamente, mas sim uma reação de sobrevivência no mercado. Antiética. Não estou a defender nem a justificar. Estou apenas a graduar o que seria essa necessidade de correção de valores éticos no plano geral da sociedade. Pois bem, é verdade que uma lei como essa, que torna mais rigorosa a punição às próprias empresas, é fortemente desestimuladora, em especial nesses casos, de empresas, a priori, dispostas a fazer a coisa certa, mas que no momento de uma oferta indevida que recebem, de uma pressão indevida que recebem, hesitam e fazem a coisa errada. Uma lei desse tipo, reformulo a frase para que fique mais claro, produz efeito em relação a essas empresas que estão aí transitando nessa zona cinzenta do comportamento ético. Produz, me parece, muito pouco efeito em relação àqueles que já estão, a priori, organizados para fazer a coisa errada. Esses continuarão fazendo. Continuarão fazendo, digamos, por meios mais sofisticadamente disfarçados. Enfim, isso quanto, portanto, a uma apreciação geral da lei. Instrumentos bons, em alguns casos, vou passar a fazer algumas observações, me parecem não tão bons, mas como resultante, melhor que haja a lei do que que não haja. Lamentavelmente, é dotada de modo oportunístico. O que põe a perder a seriedade da própria lei. Ela não será suficiente para coibir esses problemas mais graves que nós estamos vivendo. Evidentemente, não os problemas pretéritos, mas eu acredito que continuarão havendo problemas no futuro, nessa ordem mais séria de corrupção. e, portanto, ela corre o risco de ficar desautorizada. Mas isso é tudo uma questão de expectativa. Lançar essa lei, jogando com a expectativa da sociedade, de que é um instrumento para coibir práticas de uma corrupção entranhada em um governo, que se sustenta, tem um projeto de poder baseado baseado na promiscuidade do dinheiro público com o dinheiro privado. Isso é, a priori, condenar a lei ao fracasso. Não resolverá esse tipo de problema. Por outro lado, pode ser importante para resolver um problema mediano na sociedade, dentro desse tecido difuso das relações público-privadas na sociedade. Espero que aí seja o principal ponto forte da lei. Muito bem. Alguns comentários que me encaminhem para essa questão provocativa lançada pelo Leopoldo. Eu acho que a lei peca, em geral, por uma intenção de ser mais severa e, ao pretender ser mais severa, querer ser vaga na definição das condutas a serem coibidas, de modo a ter o aplicador da lei uma possibilidade maior de atingir situações a priori desconhecidas. Vejam, a lógica é vamos tipificar condutas de modo mais aberto e o bom aplicador da lei, sério, severo, austero, vai identificar, no caso concreto, essas situações. A invocação já feita, a questão de princípios, o que é sempre algo extremamente vago. A tentativa da lei, por vezes, de ser enfática em certas definições, parece que desmente a própria lei. Por exemplo, posso pegar aqui, que é mais fácil do que eu ficar manuseando esse aparelhinho. Então, por exemplo, vejam lá. Atos lesivos. No artigo 5º. Comprovadamente financiar, custear ou patrocinar. É o inciso 2º do artigo 5º. Comprovadamente utilizar-se. Por que o comprovadamente no inciso 2º e no inciso 3º? Isso quer dizer que, nos outros casos, não é preciso que se comprove. A demonstração comprovada do ilícito só integra alguns desses tipos. E vejam. Por exemplo, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses. Ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Por que é um problema a empresa ocultar ou dissimular seus reais interesses? Nós agora vamos aplicar a lei para fazer o julgamento moral daquilo que está no fundo da subjetividade dos indivíduos? Ou nós vamos punir condutas objetivamente ilícitas? O problema da lei é punir aquele que tem pensamentos desonestos? Aquele que, moralmente, lá no seu íntimo, faz um percurso um pouco tortuoso do ponto de vista ético, ainda que, no momento de agir, se corrija? Quer dizer, nós estamos preocupados aqui com a ocultação dos seus reais interesses? Ou nós estamos preocupados com os atos objetivamente praticados? Enfim, esse tom excessivamente aberto, com um cunho demagogicamente moralista, se nós aplicarmos essas medidas a certos personagens que estarão envolvidos com a aplicação da lei, demagogicamente moralista, isso me parece negativo, isso me parece uma porta aberta para o autoritarismo ou uma porta aberta para um segundo momento de corrupção. E aí eu chego mais próximo da questão. A imprecisão na margem de fixação das sanções associada a essa imprecisão em diversas tipificações parece, não quero ser pessimista, uma porta aberta para que se tenha um segundo turno da corrupção. Agora não é mais o momento do ato inicial de interesse econômico. A corrupção no contrato, a corrupção, enfim, na licitação, é a corrupção na negociação com o agente aplicador de uma lei severa, tendo esse agente uma certa flexibilidade na definição ou não da ocorrência do ilícito no caso concreto e na fixação do valor da multa. Enfim, por conta disso, nós deveríamos ter multas estritamente tabeladas. Eu não tenho competência para responder se sim, eu tenho a intuição de dizer que sim, mas eu diria que o problema maior é que essa lei não enfrenta um sistema, a ausência de um sistema consolidado, estruturado, de combate à corrupção no plano da administração pública. Os órgãos de combate à corrupção no plano administrativo são frágeis por comparação com o vigor das engrenagens corruptas da administração. Pensando um pouco mais amplamente em termos de direito administrativo e de outros modelos existentes no mundo em termos de direito administrativo, eu sou francamente simpático à existência de modelos de jurisdição administrativa. jurisdição administrativa no sentido de que dentro da máquina administrativa haja órgãos com força jurisdicional para resolver litígios envolvendo, em linhas gerais, relações jurídicas entre administração e particulares ou entre órgãos da administração entre si. Não tem o significado de nenhum demérito que eu esteja aqui apontando ao poder judiciário. Tem o significado de enxergar que a própria administração tem mais aptidão institucional para perceber as nuances das boas e das más práticas administrativas. Não significa apurar essas infrações por meio de processos administrativos. Significa apurar essas infrações por meio de processos jurisdicionais. Mas uma jurisdição especializada sensível para essa prática administrativa. De rigor, esse modelo de jurisdição administrativa especializada pode se organizar dentro da própria administração ou pode se organizar dentro do poder judiciário. Não existe necessariamente um modelo melhor a priori. Portanto, no caso do Brasil, em que nós vivemos na tradição republicana, a unicidade de jurisdição e o exercício da jurisdição concentrado nos tribunais do poder judiciário, órgãos judicantes do poder judiciário, não apenas tribunais, até seria razoável que uma eventual jurisdição especializada em matéria administrativa se desdobrasse dentro do judiciário e não dentro da administração, como é o clássico modelo francês. Existem modelos, como, por exemplo, na Alemanha, em que o judiciário está mais envolvido com isso. Vejam, não é sobre isso que eu estou disputando a questão. se é um modelo mais afrancesa em que a administração julga a própria administração ou não. O que eu estou sugerindo é que, para essas medidas serem mais equilibradas, menos propensas à própria corrupção endêmica na administração e menos propensa à fragilidade de instituições administrativas sujeitas às constantes mudanças de governo, que se construísse uma instituição mais perene, mais durável e mais forte nas consequências das suas decisões, uma instituição que pratique atos de caráter jurisdicional e não apenas administrativo, sancionadora desse tipo de conduta, esteja ela situada no âmbito da própria administração, como é o caso de um conselho de Estado francês, esteja ela situada no âmbito dos tribunais, mas operando com uma cultura diversa da cultura hoje prevalecente nos tribunais, não por culpa dos tribunais, mas porque o nosso sistema jurídico tende a que seja assim. Nós sentimos essa carência instintivamente e a própria lei aponta nesse sentido, mas não chega às conclusões que me pareceriam melhores. Porque as medidas punitivas praticadas, ou melhor, propostas pela lei de combate à corrupção, do meu ponto de vista, têm um caráter eminentemente penal, só que revestidas da forma administrativa. A ideia de multa pecuniária à empresa é penal. A ideia da infração administrativa pressupõe a existência de vínculos específicos entre um indivíduo do mundo privado e a administração. Aquela sanção genérica aplicada pela administração Estado, vamos dizer, não administração, aos indivíduos que não tenham um vínculo especial com a administração, mas que descumpram a lei num sentido geral, isso é matéria penal. Ou, isso é matéria civil, mas o civil tem um tratamento de recomposição patrimonial das relações jurídicas. Aquilo que avança punindo, retirando patrimônio, retirando direitos, retirando liberdade, é penal. O administrativo se confunde com o penal, mas pressupõe um vínculo específico do indivíduo com a administração naquela relação. Esse tipo de pena pecuniária para empresas que se comportem mal em relação à probidade administrativa, independentemente de estarem num vínculo específico com a administração, porque, vejam, essa lei não exclui as sanções que serão aplicadas ao contratante num contrato administrativo com um ente público por força da lei 8666. Aí são as sanções tipicamente administrativas por um descumprimento contratual. Essas são sanções a mais por uma conduta que não é contratual, por uma conduta que é um desvio ético na relação do privado com o público. Materialmente, insisto, tem um sentido penal, ainda que formalmente não leve a consequências penais. Filosoficamente, é o que eu quero dizer, tem uma substância penal. Não vai ter a consequência de atingir o indivíduo na sua primariedade do ponto de vista penal. Não é isso. Mas, me parece que essas medidas estariam melhor acolhidas num sistema jurisdicional de aplicação de pena e não num sistema administrativo. O nosso sistema administrativo, em que pese a seriedade de indivíduos lidando com ele, aqui ao meu lado há algumas pessoas cuja idoneidade são justamente evidência de que há, vamos dizer assim, motivos para otimismo dentro do sistema administrativo, mas pensando em termos da realidade brasileira como um todo, o sistema puramente administrativo e não jurisdicional mobilizado para aplicação desses mecanismos com a imprecisão na descrição dos ilícitos, tal como exemplificado em algumas passagens do que eu falei e do que outros colegas falaram, com margem de razoável flexibilidade na definição das penas, me parece que vai ser, desculpem o pessimismo, ineficiente enquanto combate a corrupção, essa mais grave, essa corrupção, digamos, de maior escala, essa corrupção apenas vai se transpor do momento inicial para o momento final, do momento da prática do ato econômico, do ato de interesse econômico para a prática do ato de controle dos desvios. A lei é um avanço, sem dúvida, contribui em suma para a consolidação, espera-se, isso é um processo lento, de uma nova cultura de agentes públicos e privados nessa matéria. a lei oportunisticamente adotada corre o risco de causar uma frustração de expectativas. A lei nesse modelo proposto me parece não terá força suficiente para combater esses atos mais graves de corrupção que são os que estão à vista da população por conta dos escândalos mais recentes. A lei avança num sentido de, como já foi observado, inibir empresas e outros agentes envolvidos na vida das empresas, acionistas, outras ordens de dirigentes, na cautela com não entrar em assuntos de corrupção. Eventualmente, a lei pode ser um caminho de certas injustiças por esses exageros, digamos, de severidade na proposta punitiva, sem reforço dos meios aplicadores da pena. Por exemplo, punindo, como o Eduardo disse, aqueles que não estão maliciosamente preparados para o rigor formal da apresentação dos resultados, das suas contas, das suas atividades, enquanto que não se enxerga exatamente os desvios de substância. E, enfim, me parece que um elemento faltante para o amadurecimento de todo esse processo é uma certa quebra de paradigma nas estruturas administrativas, reforçando com caráter jurisdicional e não apenas administrativo, de preferência com a criação de estruturas especializadas para isso, semelhantes ao que seria uma jurisdição administrativa. Eu dizia reforço desse caráter jurisdicional das estruturas punitivas, quando, substancialmente, o que se quer punir tem natureza penal, ainda que formalmente não tenha. me parece que as estruturas administrativas, puramente administrativas, hoje existentes são fracas para a aplicação de sanções substancialmente mais severas, substancialmente penais. Eram essas as minhas observações. Obrigado. Muito obrigado. Bem, acho que a manhã de trabalho foi muito produtiva, e gostaria agora de agradecer aos integrantes da mesa pela participação, a professora Eunice pela organização do evento, que ainda deverá ter alguns dias a mais, e assim como agora é meio-dia, declaro encerrados os trabalhos e agradeço a todos a presença e a atenção. A professora Eunice gostaria de dar um recado. Só um recado, além de agradecer os professores, especialistas, as autoridades que estiveram conosco esta manhã, muito obrigada a todos os senhores e muito obrigado aos colegas e aos servidores e aos alunos que compareceram. Até amanhã. Aplausos 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 Aplausos